Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, esse é o meu lado do servidor do Auxílio Episol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do Edital 20 de 2019, que é o curso Pós-Graduação, Aperfeiçoamento, Inclusão e Educação Especial. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio do Código de Vagas 10, que é para ampla concorrência. Nós tivemos 364 inscritos para 18 vagas, então vamos ao sorteio. Nós vamos gerar a lista, essa é a lista gerada, os primeiros 18 colocados e na sequência a lista com os suplentes. Aqui no final nós temos a semente que ela é utilizada para fins de auditoria. Agora às 14h38, damos por encerrado o sorteio.